Salve família, aqui é Yasmin do canal Flow Sportcast. Você quer saber a estratégia para ganhar de 2 a 10 mil por mês só trabalhando em casa, começando absolutamente do zero? Confere o primeiro link na descrição. Em cima do Liverpool, eu vi um goleiro fazer uma das maiores atuações na história do futebol. O que o Rogério Ceni jogou contra o Liverpool foi uma das maiores atuações de um goleiro na história do futebol. Aquele homem pegou pensamento, pensamento. Aquele homem pegou tudo. Você lembra desse jogo? Não. Ele lembra? Ele devia lembrar. Nem assistiu esse jogo? Nem assisti. Esse jogo o Rogério pegou até pensamento. Entendeu? Depois o título contra o Barcelona. Também é um título importante que o São Paulo ganhou. Claro que eu fiquei feliz. Como eu fiquei feliz de ver o Flamengo do Zico ganhar do Liverpool. Campeonato Mundial. Ou não? Você viu? Esse eu não vi, mas também fiquei feliz. Ah, mas se você ver agora, você se emociona. Agora você vai no YouTube, você vê as imagens daquele jogo lá. Tem resumo daquele jogo no YouTube. Você se emociona. Também o time do jeito que eu tinha aqui não ia perder. Esse Flamengo de 2017 que encantou todo mundo. 19. 19. Que encantou todo mundo. Me desculpa. Com todo o respeito aos jogadores atuais. Mas ia tomar uma sapecada do Flamengo do Zico violenta. Violenta. Com Jorge Jesus e tudo. Entendeu? É com Jorge Jesus. Aliás, isso aí é uma coisa que eu não me conformo. Vocês dois flamenguistas. Como é que pode o Flamengo, a instituição Flamengo... Vocês não sabem o tamanho desse... Sabem? O tamanho da instituição Flamengo. É gigante. Sabe o que é o Jorge Jesus perto do Flamengo? Jorge Jesus. É muito pequeno comparar com o Flamengo, claro. Isso aqui, a câmera lá, né? É deste tamanhozinho. É insignificante. É uma formiga perto da instituição Flamengo. Não estou falando para agradar vocês, não. Porque eu nem sabia que vocês eram Flamengo. Estou falando porque eu falo isso na pança em Pará. Deste tamanho, Jorge Jesus. É uma formiguinha. Amiguinha, Flamengo se tornar baba-ovo de Jorge Jesus. Torcida do Flamengo virar baba-ovo de Jorge Jesus. Não, mas olha só. Você está de brincadeira. O Flamengo podia ter pegado Jorge Jesus agora se quisesse, entendeu? Mas acabou pegando outra. Todo treinador que chega lá vai virar um inferno, porque os caras lá vão ficar falando Mister, 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 e volta Mister. É o Flamengo, gente. O Jorge Jesus até que meia boca na Europa. O torcedor do Benfica não suporta o Jorge Jesus. É um treinador em final de carreira. E é meia boca na Europa. Por que ele não vai dirigir um Real Madrid? Um Tottenham? Um Liverpool? Por que é? Porque todo mundo acha ele um técnico meia boca. O torcedor do Benfica, a imprensa portuguesa. Aqui ele fez um trabalho extraordinário no Flamengo. Não foi bom. Foi extraordinário o trabalho dele no Flamengo. Mas a instituição é muito gigante, é muito maior do que o Jorge Jesus. Não tem que babar ovo pra esse cara. Ele foi embora porque ele quis. Sim. Ele não foi demitido. Ele não voltou porque ele também quis não voltar. Bom, eu não voltaria também, não. Ah, mas tudo bem. Ele não quis. Ele não quis voltar. Então, o torcedor precisa parar. Porque isso já tá atrapalhando o Flamengo desde a saída do Jorge Jesus. Que todo treinador que chega lá agora, esse o português que chegou, já chegou tentando fazer média com a torcida. Claro. Vim pro maior clube do mundo. Porque ele sabe que vai ter a pressão do tal do Jorge Jesus. Cara, mas olha só. É o que acontece. Esse cara queria muito estar no Flamengo, inclusive. O Paulo Souza. O maior clube do mundo. É, mas tem que querer, porra, né? Se ele tivesse o convite do Real Madrid e do Flamengo, ele ia falar que ele queria ir no Flamengo. Entendeu? Cascata. Tem que falar. Você é cascata, você conversa mole pra boi dormir, engana a trouxa. A mim não engana. Entendeu? Tem o convite do Real e do Flamengo. Não, eu vou pro Flamengo que é o maior do mundo. O maior do mundo é escambal. Não tem nada de maior do mundo. O Flamengo é uma instituição gigantesca. Mas não é o maior clube do mundo. Nem economicamente. O Flamengo tem que ser, né? Pra gente é. É que nem esse ranking agora, torcedor do Palmeiras, torcedor do Atlético, achar que é maior que Manchester City. É, isso é uma ilusão.